Informação ao vivo chegando de um caso de Imbituba, é um professor que leciona a história, né, que está sendo investigado pela Polícia Civil após escrever mensagens com conteúdo de nazismo em um grupo privado de WhatsApp. Já na sequência, o Estêvão Limana vem com informações também da região do Vale. Antes, o Vinícius Siglitz. Siglitz, um ótimo início de noite, a informação ao vivo é contigo. Uma ótima noite, Zanotto, uma ótima noite a quem está ligado com o Cidade Alerta Santa Catarina aqui na MDTV para trazer desse caso aqui do sul do estado de Imbituba, um professor inclusive de história, que deveria conhecer melhor essa história, já que o que esse caso ganhou força nos últimos dias após prints das mensagens virem à tona em redes sociais. Nele, o professor escreveu que, abre aspas, Hitler foi melhor que Jesus, pelo menos expurgou o que não prestava, fecha aspas, da fala desse professor. Como mostram as imagens, o professor também disse que, ele disse que tem um líder aí do nazismo, ele tinha razão, tem classe superior e inferior, inclusive comparou aí a classe inferior aos eleitores do presidente eleito, Luiz Inácio Loura da Silva, do PT. Além disso, ele disse que queria ser, novamente vou abrir aspas, sabe que a frase é desse professor, que ele queria ser o cara responsável por expelir o gás a quem votou no PT, fazendo então alusão aos campos de concentração mantidos na Alemanha nazista, que levaram aí à morte de mais de um milhão e meio de pessoas em câmaras de gás, de fome ou também por doenças. Os trechos assustaram integrantes deste grupo que esse professor participava, que registraram então os boletins de ocorrência entre segunda e também terça-feira. Segundo o delegado que é responsável por esse caso, Juliano Baesso, um inquérito já foi instaurado para investigar o caso e essa situação, ela corre agora sob sigilo. A Secretaria do Estado da Educação também se manifestou e informou que foi instaurado um processo administrativo para apurar essa situação relacionada à conduta do professor. A pasta ainda destacou que equipes do Núcleo de Preservação às Violências Escolares, o NEPRE, local e também um órgão central seguem realizando o atendimento do caso e efetivando também a escuta dos envolvidos. Lembrando que fazer apologia ao nazismo é crime. Zanotto. Certo, Vinícius.